Fala pessoas, tranquilo? Bora para a nossa quinta aulinha do curso de matemática básica Vá comigo, né? Falar um pouquinho, ó Vamos dar uma recapitulada Eu apresentei todos os conjuntos do médio para vocês, tudo bonitinho Depois eu falei da questão da soma, da subtração, multiplicação e divisão Na questão dos sinais Mas, de que adianta você conhecer as regrinhas de sinais Se você não souber operar, né? Então, vamos falar da operação multiplicação, ok? Multiplicação É você que você vai falar da multiplicação Eu vou falar do algoritmo O que é o algoritmo? É como fazer a multiplicação, né? O primeiro exemplo, eu vou ser bem específico, tá? Para você entender o porquê das coisas Depois, eu vou usar apenas o algoritmo, tá? Então, vamos lá, meus O que significa, por exemplo, duas vezes trinta e sete? A multiplicação nada mais é do que a representação da soma do número por ele mesmo em várias vezes, né? Então, duas vezes trinta e sete seria trinta e sete mais trinta e sete, ok? Então, o que é duas vezes trinta e sete? É duas vezes trinta mais sete, tá? Separando aí as dezenas das unidades Então, ficaria duas vezes trinta, sessenta Duas vezes sete, quatorze Então, o resultado daria setenta e quatro Mas, professor, toda vez eu vou ter que ficar separando? Não, não Não, meu bebê! A gente vai usar o algoritmo Vamos ver? Olha só Será que aquilo é o algoritmo? Então, vamos ver Duas vezes trinta e sete Você vai multiplicar duas vezes sete, quatorze Sorval, quatorze? Não Você vai colocar o quatro E o umzinho vai subir Por quê? Por quê? Porque quatorze representa uma dezena e quatro unidades Então, eu tenho dezena embaixo da dezena Tá? Olha, eu vou multiplicar, vou multiplicar aqui Belezinha? Duas vezes três, seis Eu estou multiplicando trinta Lembra, meu querido, que eu coloquei sessenta? Então, duas vezes três, seis, sessenta Mais dez, setenta Opa! Diretão, ó Setenta e quatro Tranquilo? Sem problemas Vamos continuar, então? Deu para entender o algoritmo? Entendeu por que o umzinho sobe? O umzinho sobe por causa que duas vezes sete é quatorze Então, fica o quatro Sobe um, que representa dez Belezinha? Vamos continuar? Um exemplo agora com três números Ó, cinco Vamos ver se você entendeu o algoritmo Cinco vezes duzentos e noventa e seis Gente, sempre começa pela unidade, tá? Daqui para lá Então, cinco vezes Trinta Fica o zero Vai três, ok? Trinta, zero Unidade, três, dez Cinco vezes nove Dá quarenta e cinco Com três, quarenta e oito Fica o oito Vai quatro Por quê? Cinco vezes noventa Dá quatrocentos e cinquenta Com trinta, quatrocentos e oitenta Fica o oitenta Não é o quatro Dá centena Estou explicando para vocês Teoricamente O que significa esse vai quatro Porque não vai ser Por que que Por que que subiu quatro É o do Red Bull? Não É o motivo Ok? E para finalizar Cinco vezes dois Dez com quatro Quatro Quatroze Pronto, meu bebê R$1480 Belezinha? Vamos fazer agora a multiplicação Com dois números na base Então vamos lá Vinte e quatro Ah, professor Vezes Cento e trinta e oito Bora lá? Começamos pela unidade Quatro vezes oito Trinta e dois Fica o doido Meu bebê Deixa eu te perguntar uma coisa Você está bem na multiplicação? Não tenha vergonha De treinar a tabuada, tá? Se você não está bem na multiplicação Vai lá no Google Digita lá a tabuada Para completar E treina Eu trabalho muito isso Com meus alunos Treina e tabuada Importante Tanto na multiplicação Quanto na divisão Continuando Quatro vezes três Doze Um três Quinze Vai um E agora Quatro vezes um quatro Um cinco Acabou, professor? Não, bebê Você fez a multiplicação Com o quatro Agora a gente vai fazer A multiplicação Com o dois Professor A minha professora Do segundo ano Falou Quando eu vou fazer a multiplicação Eu tenho que pôr um maisinho aqui Que vai te dando Mas eu não sei Por que eu coloco esse maisinho aqui Para te dando Eu explico Eu explico Porque agora Você vai estar multiplicando Por vinte Tá? Não por dois A gente está multiplicando Na casa da dezena E qualquer multiplicação Na casa da dezena O primeiro número resultante É zero Não precisa nem colocar Aqui debaixo Tá? Se você fizer vinte vezes Qualquer coisa Vai dar Tananananan Zero Porque o primeiro A unidade é zero Ok? Então Agora a gente faz A multiplicação Ó Duas vezes oito Dezesseis Fica o seis Vai um O senhor Eu me cafumo Com esses números Apaga? É uma nova multiplicação Não fica colocando Escalo de números Aqui para cima Não se confundir Tá? Duas vezes três Seis Com um Sete Duas vezes um Dois Pronto Então aqui vai dar Dois Agora é só somar Tá? Cinco com seis Onze Vai um Dá soma Tá? Agora eu estou somando Sete com cinco Dois com um Treze Vai um Dois com um Três Pronto Três mil Trezentos e doze Conseguiu entender? Tranquilo? Vamos para um De três? Vamos Vamos fazer um De três Agora para ver Se você realmente Entendeu Se você está bem Taboado Está bem Na multiplicação Se você entendeu Agora eu Itiu Toma lá Seguinte Meus queridos Vamos acabar Você disse Se não Daqui a pouco O meu editor Me xinga Né? Ele é bravo O meu editor É bravo Ele não Surve Só quando Abraço Ele Agora Enfim Vamos lá Multiplicação Agora na casa Dá sem tempo Vamos lá Duzentos e sete Vezes Quatro mil E trinta e cinco Muito bem Fazendo Eu começo Com a Unidade Vamos comigo? Sete 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 Vezes Cinco Trinta e cinco Fica o cinco Vai três Sete Vezes Três Vinte Um Três Vinte e quatro Fica o quatro Vai dois Ó Sete Vezes Zero Zero Um Dois Dois Não vai me multiplicar Isso aqui Pelo amor de Deus E sete Vezes Quatro Vinte e oito Muito bem Vou para o próximo número Que é o umzinho Vou colocar o mais Embaixo do cinco Porque eu estou indo para a dezena Então vamos lá Multiplicação por um é lindo, né? Porque é só copiar o número Uma vez cinco Cinco Uma vez três Três Uma vez zero Zero Uma vez quatro Quatro E agora A multiplicação por dois Só que o dois está na casa da centena Quer dizer que aqui eu tenho duzentos Duzentos Vai ter dois zerinhos Por isso que eu uso dois sinaizinhos demais Ok? Vamos lá? Duas vezes cinco Dez Fica o zero Ó Apaga Para vocês não se confundirem Vai um Duas vezes três Seis Um Sete Duas vezes zero Zero Duas vezes quatro Oito Acabou Só somar Vamos comer Cinco Nada Cinco Quatro com cinco Nove Três com dois Cinco Não é só cinco Sete Continuou Cinco Quinze Vai um Quatro com dois Seis Com um Sete Oito Então deu Oitocentos e sete cinco Mil Quinhentos e noventa e cinco Beleza, galera Tá tranquilo a multiplicação? Vou deixar um presentinho aqui Para vocês treinarem, tá? Professor, e como que eu vou conferir Se eu acertei ou não? Calculador Confere na calculadora Não vou correr o resultado agora Porque você não vai ficar muito óbvio Belezinha? Valeu, quinta aula Até mais